Para você ligado na TV Criativa, o nosso convidado desta vez, Carlos Alberto dos Santos. Ele fala um pouco do estádio municipal aqui em São Miguel das Matas, o estádio Odílio Fernandes de Souza. Primeiro, Dedé, como é conhecido, prazer tê-lo conosco, uma boa tarde, obrigado pela participação, Dedé. Fala um pouco do estádio, como é que está o estádio lá em São Miguel das Matas, o estádio Odílio Fernandes de Souza, Dedé. Quero falar, Mauro, que a gente fechou o estádio por 20 dias, em sentido de nós plantarmos uma grama que estava toda falhada no estádio, mas não estava 100% por sentido de faltou mais o tempo. Então, eu tenho certeza que no próximo, daqui mais uns 15 a 20 dias já vai estrear o campeonato do Rualzão. E, em seguida, o prefeito e a Câmara de Vereador, eu pedi um apoio a ele para trazer o Ferencio para nós fazermos um amistoso, em sentido de a gente fazer um trabalho nesse campeonato, que é dois meses de campeonato aí. Então, nós vamos trazer o Ferencio para enfaixar, mas vamos ver se vamos enfaixar, ou se nós vamos jogar com, trazer umas duas peças de fora, porque o Cury e o Jose se apresentaram lá no Ferencio, no Fluminense de Feira. Então, nós estamos com duas peças aí, ainda é cível ainda se vai estar no jogo ou não, se não for, nós vamos ver com a equipe que nós temos aí, para ver se há a condição de nós enfrentar o Ferencio. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos uma relação com 22 atletas, que você convocou amanhã, nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, o estádio já volta a ser aberto. Essas pessoas que são Dil Goleiro, Bené, Rães, Diego, Wilson, Fabinho, Del, Negão, Má, Moisés, Rom, Iris, Gatinho, que é Misso, Lorildo, que é zagueiro, Del, Vanzinho, Derlei, Zé Gotinha, Beto, Bau, Cury e Jose. Todos os 22 convocados para essa sexta-feira, já fazer um treino de reconhecimento do gramado, para receber o Ferencio. Quando está marcada a presença do Ferencio para São Miguel das Matas, Carlos Alberto, Dedé? Está registrado já para o dia 13 de setembro, a partir de uma hora, o Ferencio já está aqui em São Miguel. Nós não vamos, eles já vêm lá para cá já almoçaram, nós só vamos dar uma janta a eles. Bom, né, Dedé? Presença de um time profissional, mais uma vez, em São Miguel das Matas, depois da participação da equipe de São Miguel, lá no campeonato de Mutuípe, Mutuipão 2009, quando São Miguel foi campeão. Daqui a pouco nós falamos desse campeonato, mas a presença de um time profissional é sempre bom no município, né? É, inclusive, há uns 15, há um mês, uns 20 dias, nós trouxemos aí uma equipe do Ferencio para fazer uma peneira, e eles convocaram 17 atletas, inclusive já foram cinco, foram dois meninos lá de Areia Fina, e foi um aí do Riachão, o parente de Agapito. Mica também levou Raiz e levou Caique. E ele já me passou um e-mail para mim, para poder eu se aproximar desses meninos que ele convocou, que nós temos uma Copa, tudo indica que é em Curitiba, que é para nós passar 17 dias lá com esses atletas que ele escolheu, 17 garotos. Então aqueles que estiverem interessados para ir, vai ter que se aproximar de mim, que é para poder a gente sentar. Ele falou que o custo de 550 reais não é para poder dar ele, é o custo de ônibus, hotel, merenda, almoço. Esse é o valor que se paga e tudo fica bancado por esse valor, tudo fica custeado por esse valor, transporte, alimentação, hospedagem, é isso? É. Por pessoa? Por pessoa, inclusive nós também, o doutor Aristides de Santo Antônio, já procurou aqui a Prefeitura, que tudo indica também que nós vamos ter essa Copa aqui em São Miguel, que nem teve o ano passado. Inclusive que vem até time de fora, chegou até conhecimento da gente, que acho que até Argentina, ficou de vim para São Miguel. Ano passado, na gestão de José Almeida Barreto, mais conhecido como Mica, esteve o Bahia, o São Paulo, o Vitória esteve na região, também o Santos. Algumas equipes ficaram em São Miguel das Matas, a exemplo do Bahia. Outras equipes, a exemplo do São Paulo, ficou em Santo Antônio de Jesus. O contato já tem sido feito com o doutor Aristides, nesse sentido de ceder a Copa mais uma vez em São Miguel das Matas. É, tudo indica que vai vir para São Miguel, se está faltando eu ir lá para ver, inclusive na terça-feira, o prefeito me convidou, me falou que é para poder ir lá procurar o doutor Aristides, para a gente entrar em contato. Diálogo com o prefeito, como tem sido tranquilo? Tem dado o apoio necessário para o esporte em São Miguel? O prefeito, para mim, eu quero agradecer a ele por ter me dado essa oportunidade de eu ser o representante do esporte. não é só eu, como tenho um, eu estou com um grupo aí de vinte e umas pessoas, que a liga, nós já estamos com a liga já pronta, pode se dizer, para resistir para ver se no final do ano a disputa até a municipal. Só está faltando mesmo, agora eu vou levar em laje, para a juíza dar um visto, e de lá, passar aqui no cartório para reconhecer a firma e descer para Salvador, para a federação. Trabalho difícil, né? Então, esse trabalho de organização da liga é um trabalho minucioso, é um trabalho de bastidor que demora um pouco, mas finalmente parece que a liga desportiva de São Miguel das Matas vai sair. É, eles até queriam que eu disputasse esse ano, logo que começou. Mas como o documento da liga não estava pronto, pelo sentido da gente nem pensava até que era resistado o estádio, mas o estádio não era resistado. Então, a gente trabalhou nesse sentido, o servilho lá de São Antônio, o presidente da liga, está dando uma força para nós. Eles foram que fez a ata, tudo, e o advogado já comprou, já olhou tudo, está tudo em dias, só falta a gente ir lá em laje agora. Para que ele daqui ao final do ano já está pronto, já liga para a resta de estrada, em sentido da gente disputar o termo municipal para o ano. Cerca de dois meses atrás, aconteceu o Mutuipão 2009, quando o São Miguel das Matas foi campeão em cima do AM, Associação Atlética Mutuipense. Foi uma grande competição e foi bom, foi um impulso para São Miguel das Matas, não foi, Dedé? Eu quero falar para você, Magro, eu agradecer também para o seu apoio, você está dando aí o esporte em São Miguel, e não é São Miguel como em todos os lugares, até em Salvador. Eu cheguei lá na beira da Santa Isabel e gente lá me estava já falando sobre o seu trabalho. Inclusive, coisa boa aqui em São Miguel, eu sei que você está de parabéns para o seu trabalho, eu acho que a rádio aí ficou para divulgar coisa boa. É isso, o espaço é para isso. Coisa boa e coisa ruim. Com certeza, é para divulgar. Só que nem sempre nós temos boas notícias para divulgar, como essa de agora, não é? E quando tem boas notícias, nós divulgamos também. O nosso trabalho é esse aqui, Dedé. Eu quero falar um pouco. Nós hoje, nós começamos o início da carreira da gente, entrou o primeiro, está fazendo, fez oito meses agora. Nós já demos já o início já no esporte. Nós já realizamos um campeonato de futsal, com oito times. Terminando em seguida, nós fomos para a Mutuípe. O prefeito bancou tudo, as que são, o padrão, o ônibus, tudo para nós ir. Então, a única coisa que eu desejo é que o esporte siga cada vez melhor. Nós estamos com a escolinha também aí, estamos com 155 meninos. Quais os dias? Os meninos, está o professor Cleito, e o Haroldo também, eu quero agradecer ao Haroldo também, que é o secretário, não é... Diretor de esportes, né? Diretor de esportes, Itamar. E a minha equipe também, que vem, o Manel, o Vamon, Orlando, que é o meu vice. Luan de Teté também é o terceiro vice. O Dinho tem também Bel. E todos eles que vão fazer parte da direção da liga, para que a liga vai se resistir. Daqui o mais breve possível, estão realizando a liga aí. Nós vamos fazer uma festinha para poder... Que nós vamos levar aí à frente, para poder disputar para o ano municipal. Sem a ajuda da Secretaria Municipal de Educação, nada acontece. Tem recebido o apoio necessário da Secretaria Municipal de Educação, que tem como responsável pela pasta, o professor Jailson Grilo? Eu quero falar para você, Marlon, que... O Jailson está sempre colaborando aí com esporte. Inclusive, o sentido dele é o mesmo meio para a gente, depois que resistir essa liga aí, nós vamos, em sentido, fazer um processo, para chegar até a Câmara de Vereador. Hoje nós estamos reformando, dando uma pinturinhazinha no estádio. Quero agradecer também as pessoas aí que estão colaborando... Comércio local, né? Comercial local, de venda, loja, tudo estão dando um apoio à gente. Nesse apoio que eles estão dando, nós estamos dando uma reforma no estádio. E o prefeito também está dando o apoio dele, e a gente vamos levando. Então, a gente vai fazer o máximo possível para o campo ficar bonitinho. E os campeonatos aí, nós vamos trazer também umas peças de fora o juiz para dar umas coisas de sonho melhor. Não é não desprezando o juiz daqui, mas vamos também... Não, há necessidade de mesclar, né? Utiliza daqui, utiliza de fora também, entender? Dizer para você que sempre os microfones da Criativa estarão abertos à disposição, abertos à tua disposição para qualquer tipo de colocação que você julgar necessário. E você sabe muito bem disso. A Criativa tem essa função, tem esse objetivo de estar informando, não só para São Miguel das Matas, mas para todo o planeta através da internet. À tua disposição, quando precisar, pode bater na porta que as portas estarão sempre abertas. Um abraço e nosso muito obrigado. Muito obrigado também, Mago.